Boa noite, amigos. Aqui eu sou o Alu Matheus Tibussa, aqui do canal Seeketon. Primeiramente, se vocês gostaram desse vídeo, inscrevam-se no canal, deem um like, comentem o vídeo, compartilhem nas redes sociais. Ajudem-nos pelo Pix, pelo Apoia-se, pelo Valeu, aqui pelo próprio YouTube, certo? Sejam membros do canal por apenas R$ 2,99 ao mês e façam o curso de Filosofia Prática, o curso de Teoria Literária e Crítica Cultural. E agora estamos com o curso de Apologética Básica, lancei já a aula 4, certo? O Arthur do Condor, mandar um abraço aqui para ele, Arthur, ele me pediu encarecidamente para fazer um vídeo sobre, que é o que eu já queria fazer, aliás, sobre uma fala de uma entrevista recente da Rita Lee, certo? Uma entrevista em que ela fala o seguinte, certo? Pergunta, ela só tem religião? Não, não tem religião. Porque eu ia à missa na época em que a missa era em latim, que tinha o padre virado de costas, que tinha o órgão, depois destruíram tudo, né? E a religião, ela também cita uma coisa que a religião se envolveu com política, não ficou muito claro para mim, se ela quis falar da católica ou da religião em geral, né? Mas o principal motivo que ela citou foi esse, né? Que havia lá uma teatralidade que se acabou, que foi tudo tirado às pressas. Aí começou uma disputa entre os tradicionalistas e os continuistas, né? Em torno disso aí. Em primeiro lugar, todo mundo se esqueceu de falar o mais importante que é o quê? Pedir orações pela Rita Lee, né? Pedir orações pela Rita Lee, o mais importante que é o mais importante, eu não vi, né? Não seria bom vocês rezarem para que a Rita Lee, né? Agora que foi comprovado que ela tem ao menos esse senso do sagrado, né? Que ela não seria bom rezar para que ela volte para a igreja, né? Não seria bom rezar por isso? Rezar para que ela se converta de novo, né? Volte a ser o que já foi. Ninguém pediu em primeiro lugar, em primeiro lugar, ninguém falou isso. Em segundo lugar, é o seguinte, ó. Vieram continuistas dizer que não, ela está reclamando que a missa não é um teatro. E ela não é mesmo, ela deixou de ser um teatro, né? Meu amigo, olha, em primeiro lugar. Sim, eu sei que os teólogos conciliares, um dos argumentos que eles usavam, esse povo da novela teologia, era esse argumento que, ao meu ver, é estúpido, de que se deveria fazer a missa deixar de ser um espetáculo. De que deveria tirar a teatralidade da missa, né? Eu estou ciente que esse argumento não é usado só por esses moleques. Agora, existe alguma coisa que seja mais teatral que a missa nova, como ela é celebrada no Brasil? Na missa nova, cada grupo de leigos tem o seu número. É o Ministério dos Leitores querendo aparecer, o Ministério de Música querendo aparecer, o Ministério, essas tais ministras extraordinárias da comunhão querendo aparecer, e se algum, e se um padre for reclamar de qualquer coisa, acerca de qualquer um deles, fica, eles vão achar ruim. Tem esse negócio de fazer inovações na missa o tempo todo. Certo? Missa show, não existe isso. Missa show, colocar na missa violão. Tem uma missa para cada especialidade, missas temáticas. Se isso aí não é um espetáculo, um espetáculo do pior tipo, o que é que é? Me digam. O que é que é, espetáculo? Eu acho que a missa nova aqui é um espetáculo. Na Europa, nos Estados Unidos, tem muitas missas novas ligadas a... Missa com bateria não é um espetáculo, não. Tem missas que são coisas bizarras na Europa e nos Estados Unidos. Coisa... Eu vi outro dia uma missa no arquidiocese de Colônia, né? Com o arcebispo de Colônia, coisa sinistra. Uma soprano lá, cantando uma música extremamente sinistra durante a missa. Uma trilha sonora extremamente parecida em filme de terror, né? Uma trilha sonora atonal, muito bizarra. Mas, pessoal, isso é falta de ser inimigo. Agora, o Vaticano II se propõe a ser um concílio pastoral. Se as práticas pastorais desse concílio estão afastando as pessoas, que sentido faz defendê-lo? Porque no mundo inteiro o que se viu aqui no Vaticano II fez... Essas reformas litúrgicas não tiveram êxito algum em manter as pessoas na igreja. E eu acho que existem já estudos estatísticos que compram que os católicos tradicionalistas, apesar de todos os pesados, apesar de tudo o quanto é os críticos, são os católicos mais assíduos na missa que existem. que eles são muito mais assíduos e têm um conhecimento muito maior da doutrina católica, ou ao menos dizem... E têm uma vida... E têm uma vida muito mais ligada à doutrina da igreja, ou ao menos dizem... A prática cristã, ou ao menos dizem ter... Que os católicos, que não são tradicionalistas, que vão à missa nova. É possível alguém querer defender a missa nova nesses termos? Não é. Defender a missa nova como prática pastoral não faz sentido nenhum. A não ser que você seja um voluntarista extremo que acha que ela é boa mesmo porque ela afugenta as pessoas, isso aí é um decreto divino, né? Só se foi isso aí. E eu falo isso como alguém que foi à missa nova a vida toda, nunca fui à missa tridentina, e que não tem mais muita... nem mesmo muita vontade à missa tridentina. Agora, que a missa nova é uma prática pastoral absurda, é. E que ela é um espetáculo, ela é. Quem nunca ouviu um salmista prolongando o canto? Que besteira, cara, pessoal. Não faz sentido. Agora, ainda bem, ao menos eu vejo que essa nova geração de padres tem um menor carinho por negócio de leigo querendo aparecer na missa. isso é bom. Isso é bom. Isso é fundamentalmente isso. Vamos rezar pela Rita Lee, né? Pela Rita Lee. E rezar por mim também, que eu estou precisando de oração. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos. E até... Se vocês gostaram desse vídeo, inscrevam-se no canal, deem um like, comentem o vídeo, compartilhem nas redes sociais e rezem por mim. E ajudem-nos pelo apoio, ou pelo pico, ou pelo valeu. Põe um forte abraço a todos. Até a próxima. Tchau.